Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com alto custo de fertilizantes e sementes escassas, agricultores dos Estados Unidos recorrem à soja. Por Mark Weynalb e Julian Gerson em Chicago, Reuters, a agricultora de Dakota do Norte, Jennifer Mayer, normalmente dedica pelo menos 20% de sua fazenda de 2.500 acres ao milho, que fornece uma alimentação conveniente para o gado que ela cria com o marido. Mas este ano ela está procurando outra safra para aqueles 500 acres perto de Wilton, pois não conseguiu encontrar o fertilizante necessário para cultivar o cereal. Então, em vez de plantar milho, Mayer está recorrendo à soja, pois encontrou o pesticida necessário para fazer essa colheita durante a estação de crescimento. Essa é uma das maiores coisas, disse Mayer. Encontrar algo que você possa usar para matar todas as ervas daninhas. Os problemas globais da cadeia de suprimentos e inflação elevaram os preços dos fertilizantes e deixaram muitos fornecedores esgotados. As plantações limitadas de trigo e milho, que exigem o uso pesado de fertilizantes de alto custo, podem aumentar o custo do pão, cereais e outros alimentos básicos. E a demanda por trigo dos Estados Unidos e milho pode aumentar ainda mais se a Ucrânia e a Rússia se envolverem em uma guerra total e interromperem os embarques desses dois principais países exportadores. A Rússia é um grande produtor de potássio e exportador de gás natural, um insumo fundamental na produção de fertilizantes nitrogenados. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições. A Rússia e a Ucrânia juntas respondem por 29% das exportações globais de trigo e 19% das exportações de milho e alguns comerciantes estão lutando para garantir suprimentos alternativos à medida que as tensões aumentam. Mesmo com os preços do trigo subindo nos últimos dias, com a escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, os agricultores dos Estados Unidos ainda estão de olho em culturas que não custam tanto para manter ao longo da estação de cultivo. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.